Bem amigos da Rede Globo, voltamos, falamos com imagens ao vivo, direto de World Social Champions pessoal porque é o seguinte, finalmente, depois de longas três tentativas de Manchester City, Bayern de Munique e finalmente Paris Saint-Germain, nós conseguimos mandar o dinheiro dos árabes para o time do Corinthians time do Corinthians recém comprado pelo grupo Manchester City, como vocês sabem inicialmente eles iriam investir 500 milhões no time do Corinthians, mais 300 milhões na base porém nós não conseguimos mandar todos esses 900 milhões para o time do Corinthians seria aproximadamente quase 1 bilhão de reais lá para o Brasil, 1 bilhão se você tirar 100 milhões e 900 então a gente vai estar dando uma bisbilhotada aqui no time do Manchester City não mexeu muita coisa como vocês sabem, nós estávamos com 2 bilhões na conta com 2 bilhões não, com 1 bilhão, cento e pouco na conta mandamos para o Corinthians mais alguma coisa do jogo bugou e ele não recebeu esse dinheiro lá no Brasil zeramos o servidor, fizemos tudo de novo pelo Bayern de Munique, não conseguimos sucesso e aí finalmente a gente foi para o Paris Saint-Germain e fizemos o Pix lá da França para o Brasil e o dinheiro caiu lá na conta do Corinthians, está certo? ontem à noite eu entrei e não estava ainda e aí quando foi agora tarde que eu cheguei do serviço eu fui lá no servidor do Corinthians e estava lá o valor exatamente específico como eu mandei como vocês podem ver aqui, aqui está o Corinthians do Brasil com 625 milhões na conta foi o que eu consegui juntar e mandar aqui para o time do Corinthians para a gente poder estar fazendo um excelente trabalho, o Corinthians pertencente ao grupo Manchester City e a gente vai ficar 10 temporadas no clube do Corinthians, pelo menos é o que está em contrato mas acredito que quarta ou quinta-feira eu já esteja de volta na Europa lá no Manchester City para a gente poder estar dando continuidade ao campeonato inglês as férias lá da Europa estão terminando a semana que vem pessoal então acredito que eu não vou ficar muito tempo aqui no Corinthians né espero que depois que eu dê as rédeas para ele ele consiga montar no seu cavalo e seguir o campeonato aí dando trabalho para os outros times como vocês sabem o grupo City ele é um grupo muito exigente para times de futebol nós temos eu acho que 8 ou 9 clubes pertencente ao grupo City e o segundo é na verdade entre aspas assim o quarto porque nós já temos 3 né nós temos Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Manchester City e aí tem o quarto clube agora que é a Internacional de Milão nós compramos recentemente a Internacional de Milão por 600 e poucos milhões perdão, 800 e poucos milhões um valor até acessível porque ele estava 1 bilhão e pouco e nós vamos iniciar um trabalho quinta ou sexta-feira lá na Internacional também aí eu vou estar trazendo para vocês aqui em live acredito que seja em live mas está mais fácil a gente gravar vídeo mas acredito que a gente vai trazer esse conteúdo da Internacional em live tá certo pessoal? aqui no Clube do Corinthians a gente vai estar comprando alguns jogadores como eu falei para vocês os árabes eles pediram para a gente poder estar investindo no nível de treinamento do time aqui nós temos alguns jogadores que tem uma longa ficha de demissão entendeu? não é pequena a ficha de demissão do time do Corinthians e nós vamos investir também na Academia Juvenil eles pediram para nós investirmos na Academia Juvenil e vamos investir também em olheiros pessoal vamos contratar dois olheiros para o time do Corinthians tá certo? então é isso aí o pessoal colocou força máxima para esse início de temporada no Clube do Corinthians só que como deu esse problema do Pix infelizmente a gente vai ter que fazer o que? mandamos 600 milhões né? agora como vocês podem ver na verdade 650 milhões e aí eu estava fazendo algumas mudanças aqui comprei esse alemão aqui comprei esse alemão o Jonas Hoffmann ele está se destacando lá na Alemanha e aí gastei 20 e poucos milhões se não me engano nesse jogador na verdade eu comprei ele errado né pessoal porque ele custava 10 ou era 9 milhões eu paguei quase 25 tá certo? mas não tem nada não não tem nada não que a gente é é os donos do mundo né os donos do petróleo então o dono do Manchester City não se preocupa com isso não então de imediato pessoal nós temos 625 milhões no time do Corinthians nós estamos a 300 milhões de bater a meta né de 900 milhões de investimento vai ser 500 aqui em jogadores e centro de treinamento mais 300 milhões aqui na Academia Juvenil tá certo? eu acredito que não vá 300 milhões mas há uns 150 200 e poucos milhões para a gente poder deixar a Academia do time do Corinthians nota 10 tá certo? queremos forço total a meta é a mesma meta que eu tenho no Manchester City um título por temporada pode ser Copa Libertadores Copa Sul-Americana Brasileirão Campeonato Brasileiro ou até mesmo o subestimado Campeonato Paulista que entre aspas só os times grandes ganham né São Paulo Palmeiras o Santos também né e agora espero que todas as vezes com esse nosso investimento o time do Corinthians e outra coisa também pessoal a gente tá negociando jogadores com o time do Palmeiras inclusive uma das propostas que nós fizemos pro time do Palmeiras é esse jogador aqui ó Joaquim Piqueires como eu falei pra vocês é um jogador muito cotado nas reuniões quando a gente tava fazendo lista de contratação depois que nós já tivemos a lista de demissões né já fizemos no caso e aí o primeiro jogador o primeiro defensor que está ali na lista de defensores é o Piqueires jogador do Palmeiras que tem aí 27 anos de idade de 78 Palmeiras tá pedindo 10 milhões nós oferecemos 15 eles recusaram oferecemos 20 e de imediato eles aceitaram a proposta por Piqueires tá certo vamos comprar outros jogadores também temos o Pedro Henrique do Atlético Mineiro né do perdão do Atlético Paranaense ótimo jogador aí tá com 30 anos de idade é nível 79 a gente vai estar mandando uma proposta pelo Pedro Henrique também não mandei nenhuma proposta até o presente momento até porque eu tô de olho em outros jogadores inclusive do Colo a Colo e da Universidade de Chile lá do Chile são jogadores importantíssimos pra nós podermos disputar um Copa Libertadores da América e quem sabe chegarmos à final que é nosso objetivo e é isso aí tá certo pessoal outro jogador em destaque também que eu queria tá tá passando pra vocês é o deixa eu ver eu não tô lembrando o nome dele aqui de de Prachi mas é o Gabriel Gabriel pessoal acho que é Gabriel alguma coisa Gabriel Vicentini é eu não vou achar ele aqui agora pessoal mas é o Gabriel entendeu é outro meia excelente jogador o meia que foi é colocado em pauta nas reuniões de contratação e a gente vai estar mandando uma proposta pelo Gabriel aí pra ver se ele vem pra esse novo time do Corinthians tá certo vamos mandar algumas propostas pro São Paulo do Morumi também inclusive Diego Costa é um das cotas que nós colocamos nas reuniões espero que o São Paulo aceite as propostas que nós vamos mandar pra ele e é isso aí tá certo se vocês tiverem algum jogador pra gente poder estar trazendo aqui pro time do Corinthians principalmente você torcedor do time do Corinthians aí entendeu deixa nos comentários aqui embaixo no vídeo que a gente vai estar analisando essa proposta e logo mais em live antes de começar antes de começarmos a série A com o Real Noroeste a gente vai estar contratando e montando o time do Corinthians tá certo pessoal então é isso aí esse era o recadinho básico que eu queria dar pra vocês é oficial o Corinthians tá comprado o Corinthians é nosso o Corinthians pertence ao Manchester City né especificamente ao Grupo City e é isso aí estamos com oito minutos de vídeo o vídeo já tá ficando muito grande né muito obrigado aos novos inscritos presentes no canal aí eu vi aí que a gente ganhou quatro ou foi cinco inscritos somente hoje e isso é muito satisfatório tá certo pessoal então você é torcedor do Corinthians você que não é torcedor do Corinthians mas que gosta do time deixa nos comentários aí o nome de jogadores que vocês querem que a gente possa estar avaliando alguma proposta pra estar trazendo pro Corinthians e é isso aí Corinthians do Grupo Manchester City 600 milhões na conta vamos estar comprando jogadores logo mais às 10 e meia da noite como vocês sabem nós estamos fazendo constantes lives aí e é isso aí tá certo então muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui ficam todos com Deus eu vou ficando por aqui valeu forte abraço a todos futebol na Globo aqui é emoção fui